E aí pessoal, beleza? Estou certinho com vocês? Estou aqui com um aspirador de pó Electrolux de A10 Smart Então é o seguinte, minha esposa estava usando ele aí, relatou para mim que deu um cheiro de queimado, uma fumaceira Então eu vou ter que ver o que é Deixei o botão de start apertado já, liga e desliga E vou ligar na tomada lá E se caso eu ver que deu uma faisqueira, já pega e já puxa Beleza? Vou ligar lá, vamos ver o que vai acontecer Então, estamos prontos? Vou ligar, hein? Isso! Parece que está trancado, o outro queimou o motor aí, estou sentindo o enxerto de queimado Ih, vamos ver o que é, vamos abrir para ver o que é Bora lá Então pessoal, meu nome é Ramon, sejam bem-vindos ao canal Pai Mancha Então hoje, como vocês viram, eu estou com o desafio aí, do aspirador de pó Mais uma coisa que estragou aqui em casa Então é o seguinte, eu peço que desde já, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificação, para dar uma força aí para o canal, para eu estar trazendo mais vídeos semelhantes a esse para vocês aí Então, vamos por partes, tá? Primeira coisa, não repara que já está com a rodinha quebrada, então só tem duas, tá? Ele está meio inclinado aí, é porque uma rodinha já foi para o estouro Coitado do aspirador, está na capa da gaita Mas vamos lá Aqui tem as travinhas, né? Tem uma trava aqui, você puxa aqui, do outro lado também tem Daí você abre aqui, né? Como vocês fazem para trocar o saco ali, né? Aí vocês vão abrir Daí o que acontece? O motor está aqui, ó Eu vou ter que soltar esses quatro parafusos Philips ali, ó É? Vamos soltar para eu ter acesso ao motor Ó, soltei os quatro parafusos Estão ali os parafusos Eu vou, aí soltando esses parafusos, ó Eu tenho acesso aqui, ó Cuidado com essa borracha depois para não colocar Ela invertida, tá? Então, deixar ela na posição certa aqui Para você não colocar, montar invertido O motor está fedendo a queimado Estou sentindo o cheiro Aqui que eu tenho para falar para vocês Aqui, ó Eu consigo virar No parafuso aqui com a mão Estou girando, então o motor não está trancado, tá? O motor não está trancado Só que é o seguinte Eu botando o dedo aqui É típico de motor em curto Ou seja, o que eu tenho que fazer Não vale nem a pena consertar isso aqui, tá? Pelo preço do aspirador Eu vou pegar e vou descartar isso aqui E vou acabar comprando outro Vou ver Comprei na internet Então Se eu ir atrás de motor aí Nem vou perder meu tempo Vou comprar outro Beleza, pessoal? Então eu fico o diagnóstico aí Para quem tem o mesmo problema Motor roncou Não puxou Fedeu o queimado Não aspirou E fedeu a queimado Pode Pode esquecer É, motor Se o motor também não estiver trancado Se você vir aqui Girar aqui E estiver pesado O meu está leve Gira com o dedo O rotor gira tudo E está pelando Meu, está quente Já era Posso jogar fora, tá? Beleza? Já vou entrar na internet aqui E já vou ver um para comprar Não vou deixar Coitada da minha esposa aí Ficar passando Vassoura aí na casa toda O aspirador é bem melhor Beleza, pessoal? Valeu Não esqueça aí De se inscrever no canal Deixar seu like Fique com Deus E até a próxima